Viu, existe diferença entre as lesões que acontecem no campo e na quadra? Existem. Assim, o joelho sofre, qual que é essa diferença? Existem, existem. Por mais que são esportes que aparentemente, assim, para a pessoa que não é da área, pode falar assim, ah, esse esportes é parecido, mas não é, tá? As lesões, as valências físicas, elas são trabalhadas de forma diferente no campo e no futsal. O campo tem bastante predominância aí de lesão de posterior de coxa, porque tem aqueles arranques, né, aqueles esplentes, e o futsal, muita lesão de adutor, né, então, assim, tem algumas características diferentes, sim. Mas antes de, Odor, a gente pensar na especificidade do esporte, hoje eu procuro trabalhar a infidelidade do atleta. Então, quanto mais você conhece o indivíduo atleta, o seu histórico de lesão, o seu padrão biomecânico, e faz um tratamento individualizado, maior é a sua chance de prevenir lesão nele. Entendi.